Estão abertas as inscrições para a Semana de Inovação 2022. O evento gratuito chega à sua oitava edição em formato híbrido, com atividades presenciais em Brasília, Recife e Rio de Janeiro e com conteúdo exclusivo e interativo online. Nesta edição, a semana contará com especialistas nacionais e internacionais, espaços para trocas de experiências, atividades, palestras, oficinas, mesas redondas, cursos, sessões on-demand e outras atrações. O objetivo é fomentar a discussão de ideias, a troca de experiências e uma mentalidade mais disruptiva na administração pública. Outras informações no site economia.gov.br. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Melo.